Música Fala meus queridos do Negri Club Tudo bem com vocês? A Ferrari mais uma vez aqui trazendo pra vocês A review deste Roche aqui O Ruka Premium Alolosh 2 Então galera Trazendo pra vocês Esse Roche aqui que eu recebi Do meu querido amigo Franco Um abraço, Franco Um abraço pra sua querida esposa Muito gente fina Encontrei os dois lá no evento da Wonderland em São Paulo Que ocorreu muito antes do carnaval Mas eu só fiz o vídeo agora Porque eu fiz alguns outros vídeos E daí esse era o próximo produto da lista E também porque eu fiquei um tempinho doente Então dá pra gravar Mas eu tô voltando aí galera Pra mostrar pra vocês esse Roche sensacional Que ele é metade alumínio Metade silicone E a galera vai falar assim Ah, mas silicone é meio mole Não, ele é um silicone bastante resistente Ele é um silicone de uma espessura Bastante considerável Então ele prende e ele não fica molenga Ele não fica balançando na argila Ele é bem fixo e bastante estável Tranquilo galera Eu tô fumando a Tangier's Peach Ice Tea Da linha Berkuk Ok? Ou Berkui Seja lá como as pessoas falam Ah, e o que eu achei desse Roche galera É um Roche que esquenta muito bem Ele demora por volta de 12 minutos ali pra esquentar Tanto que eu tô usando nesse caso aqui Ah, o Infinity Smoking Ah, então com o controlador de calor Mais a cuba de alumínio Ele demora um pouquinho mais pra esquentar Mas com o papel alumínio Ele esquenta de uma maneira bem rapidinha Por volta de 5 a 7 minutos ali É bem tranquilo, beleza galera? Ah, e ele tem uma bordinha ali É, bem avantajada Onde você consegue marcar o alumínio muito bem Quando você for esticar Pra que não ocorra, né? Aquelas palhas do alumínio descer e tal Tudo mais Ele tem também o famoso antitrava Que seriam aqueles vinquinhos, né? Ah, no pino central Pra que ocorra uma vazão maior de ar E que o alumínio não desça quando você puxa Tranquilo galera? Ah, em relação a funcionalidade dele Com os controladores de calor Também funciona perfeitamente Com o calor de Ou com o Infinity Smoking Ou com seja lá qual for o controlador de calor que você usa Porque, né? Ele tem a sua cuba Bem exatamente do tamanho Dos controladores de calor Portanto, galera Portanto Ele é um roche que eu indico muito pra vocês Pra quem gosta de roche de alumínio Eu não sou muito fã de roche de alumínio Mas nesse caso Eu achei que realmente É um roche muito bom Porque além dele ser alumínio E geralmente os roches de alumínio Eles tem aquele problema De ficar pulando pra fora do argile Porque o alumínio soa por dentro Ele tem essa parte de silicone Que faz com que ele tenha um grip maior Que ele tenha uma aderência maior na borracha E ele precisa de borracha Porque vocês podem perceber A entrada dele embaixo É bastante abertinha Então ele precisa de uma borracha grossa Assim como precisa de uma borracha grossa no BRMade Então não é nenhum problema pra vocês Caso vocês tenham uma borracha grossa em casa Uma coisa que é legal ressaltar pra vocês É que ele é fosco, sim Porque, teoricamente Como o Franco estava me explicando Os rochas de alumínio que são polidos por fora Que são polidos internamente também Como o alumínio tem uma capacidade de refletir muito calor Ele reflete o calor de uma maneira absurda E como o alumínio já retém uma quantidade alta de calor Ele acaba queimando a sua xixa Queimando o seu tabaco Um pouco mais cedo Então, como ele é fosco Ele só retém o calor E mantém o calor E não reflete o calor pra fora O que significa que Ele vai continuar Cozinhando o fumo gradativamente E mantendo a sessão Por mais tempo Beleza, galera? O setup que eu estou usando Estou mostrando pra vocês aí É o meu Amazon Classic Full Striper Olha que chique, cara Beleza? Então é esse lindo arguilha ali Com o vaso da Farida Estou usando três carvões cocogênio Que ele é o formato hexagonal De coco também Carvão muito bom Que eu estou usando Tenho testado por um bom tempo já E ele agora entrou no mercado pra venda Estou aqui com a minha mangueira A mangueira Amazon Rose E é isso, galera Tranquilo? Então deixo vocês com esse vídeo Um abraço Falou E até mais Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.